O que seria qualidade de vida para mim? Qualidade de vida para mim seria, além de ter autonomia sobre a minha vida, seria olhar um pouquinho para dentro de mim, ver as minhas reais necessidades no momento, ver o que eu estou precisando, me conectar de novo com o meu eu, fazer pequenas coisas que eu gosto, fazer grandes coisas que eu gosto, me movimentar, me conectar com as pessoas, me sentir bem, me sentir viva, me sentir cuidada, me sentir amada, me sentir aparada, me sentir útil e me sentir dentro dessa vida, apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas limitações, apesar do que tudo que o diagnóstico impõe, mas eu acho que mesmo com o diagnóstico é possível ter qualidade de vida, repensar sobre a vida e viver a vida.